Quem bate é Júnior, atenção, concentrado, colocou a bola, de costas para Mazzaropi, fora da meia lua da área perigosa, conversou com Elson Pessoa, vai cobrar Júnior. Momento de expectativa e de emoção, horteiro árbitro, caminhou Júnior, pé direito, é gol! Flamengo, converte Júnior para o Flamengo, vai bater Paulinho pelo clube de regatas Vasco da Gama no golo direita. Toma a posição, ordenou, correu de pé canhoto, é gol, empata o Vasco da Gama, um para o Flamengo Júnior, um para o Vasco da Gama, Paulinho. Vai bater Cláudio Adão, coloca-se o árbitro, atenção, partiu Cláudio Adão de pé direito, é gol! Flamengo, Flamengo 2, Cláudio Adão com a camisa número 9, agora Orlando vai largar Brasa, partiu para a bola o Lelé, atirou, é gol! Dois, também dois, vai bater Osni para o Flamengo, 2 a 2 é a contagem, partiu Osni de pé direito, é gol! Flamengo 3, 2, um pulmão de aço Dirceu, camisa número 9, vai bater Dirceu, o árbitro ordenou, partiu Dirceu de pé canhoto, é gol! Flamengo 3, também 3, agora quem bate pelo clube da Gávea, é o Tita, esse também bate com a perna direita, 3 a 3, responsabilidade para o garoto da Gávea, colocou-se o árbitro, ordenou, partiu o Tita de pé direito, defendeu o Masaroffe! Defendeu o Masaroffe! Vai na pele e abraça Masaroffe pela defesa, é Zandonaide quem vai bater o pênalti, a quarta chance para o Vasco da Gama, vai bater Zandonaide com a camisa número 15, prepara-se agora o jogador do Vasco da Gama no golo direito, ordenou o árbitro, partiu o Zandonaide, Penaide de pé canhoto, é gol! 4, 3, a torcida do Vasco da Gama já entoa o hino da vitória, vai bater Zico e depois Roberto, os dois artilheiros do campeonato carioca de 77, prepara-se agora o Zico, Gézido Couto ordenou, correu o Zico para a pelota, colocou e gol! O Flamengo! Magistral! Rente a trave direita, rasteirinho! O Flamengo, meu querido, tem 4! Vasco! O Vasco também tem 4 e mais uma chance com o Roberto! Do último tiro da noite, entrando Vasco da Gama, campeão carioca de 77, conquistando os 2 turnos, vai bater Roberto, prepara-se o grande artilheiro do Vasco da Gama, é o momento culminante, depois de 120 minutos de futebol sem gols, partiu Roberto de pé direito, gol! Vasco! 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 Roberto Convert, clube de regaças Vasco da Gama, campeão carioca de 77! Vasco! Vasco da Gama, campeão carioca de 77!